Hi everyone, aqui é a Marília Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui, tá? É a primeira vez que eu faço esse estilo de vídeo, tá? E é um vídeo onde eu vou mostrar alguns livros que eu comprei. Esse vídeo se chama Book Haul, tá? E eu decidi fazer esse vídeo pra vocês porque eu tenho percebido que vocês têm gostado muito dos vídeos de resenha de livros que eu tenho feito aqui pro canal. E como eu comprei alguns livros nesse mês de abril e maio, eu pensei, por que não mostrar pra vocês, né, os livros que eu comprei? Quem sabe não tem algum livro que te interessa, né, pra sua área. Então eu decidi mostrar pra vocês esses livros que eu comprei. Eu quero deixar bem claro, antes de começar a mostrar, que eu não compro livros todo mês, tá, gente? Eu comprei uma quantidade, digamos, grande nesse mês de abril e maio porque eu tenho um objetivo com esses livros, tá? De gravar mais vídeos pra vocês relacionados aos assuntos, né, desses livros que eu acho que tem interessado bastante a vocês. Então é com o objetivo que eu comprei esses livros, tá? Eu não compro essa quantidade de livros todo mês, até porque eu não dou conta de ler, tá? Então é por isso que eu comprei essa quantidade de livros um pouquinho maior. E já vou adiantar pra vocês que por esse motivo, provavelmente, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, né, do que o normal, tá? Mas eu aconselho você a assistir esse vídeo até o final, pois pode ser que tenha, né, algum livro que te interessa, algum título que interessa aí pra sua área que você está estudando nesse momento. Então você não vai se arrepender se você assistir até o final, tá bom? Então, bora começar! E o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei é um livro que eu estava querendo comprar já há algum tempo porque eu tenho ouvido falar muito bem dele, tá? É esse livro aqui, Fale Tudo em Inglês, do José Roberto Igreja, que inclusive é o autor também daquele livro Fale Inglês como um Americano, que eu já mostrei aqui no canal, tá? Se você ainda não assistiu ao vídeo, assiste aqui, tá? E ele é da Dizal Editora, eu comprei no site da Submarino esse livro, tá? Ele tem 258 páginas e ele já está, gente, acreditem, na décima reimpressão. Então ele já foi muito vendido, então assim, parece ser muito bom mesmo, tá? E ele fala aqui que ele é um guia completo de conversação para você se comunicar no dia a dia, em viagens, reuniões de negócios, eventos sociais, entrevistas e muitas outras situações. E aqui atrás dele também fala que ele tem diálogos cotidianos, vocabulário ativo, dicas culturais, banco de vocabulário, guia de referência gramatical. Então assim, ele contém muita coisa. E ele ainda tem, ó, um CD com os 61 diálogos situacionais que tem no livro, tá? Então o CD está aqui atrás. Então eu achei esse livro muito bom, tá? E esse livro pode me auxiliar muito também, né? Para eu dar aulas, então eu gostei muito de ter adquirido ele, tá? Pelo que eu pude ver, ele parece ser muito bom mesmo. Ah, gente, uma coisa interessante que eu achei nesse livro também, Fale Tudo em Inglês, é uma coisa que está escrita aqui na orelha dele, olha só. Aqueles que se preparam para exames de proficiência do idioma inglês, TOEFL, Michigan, CAE, CPI, etc., terão neste livro um grande apoio. Eu achei isso o máximo, assim, muito interessante mesmo, tá? Parece ser realmente uma ótima fonte de pesquisa, tá? Um outro livro também que eu comprei no site da Submarino foi esse livro aqui, em inglês americano versus inglês britânico, da Martha Steinberg, e é da Edizal Editor, esse livro, tá? Ele contém 198 páginas, tá? E eu achei interessante ter esse livro, porque de vez em quando vocês pedem, né, para eu fazer vídeos comparando o inglês americano, o inglês britânico, então eu achei, é bom ter esse livro como fonte de pesquisa para mim também, tá? E aqui, né, no livro fala que a Martha Steinberg é professora titular de língua inglesa na Universidade de São Paulo, a USP, e ela nesse livro reuniu um extenso número de palavras e expressões cujo uso difere entre as principais vertentes do idioma, a falada nos Estados Unidos e a falada na Inglaterra, tá? Então, eu achei esse livro bem interessante também como fonte de pesquisa para mim, tá? Por isso que eu comprei. Um outro livro muito interessante que eu também comprei no site da Submarino foi esse livro aqui, English for Job Interviews, do José Roberto Igreja e do Robert Sayang, que são os autores, novamente, daquele livro Fala Inglês como um Americano, que tem vídeo aqui no canal, tá? E esse livro é da Dizal Editora, ele tem, se eu não me engano, 107 páginas, tá? E ele fala que ele é um guia completo para você se preparar para entrevistas de emprego em inglês, ele inclui CD com 12 entrevistas, ele tem 97 perguntas mais usuais em entrevistas de emprego e ele reúne, ó, sample job interviews, key job interview questions, sample answers, interviews questions, glossário português em inglês e practice sets. Então, assim, é um livro muito interessante, tá? Eu já até comecei a folhear ele, tá? Para ver as coisas dele, ó, já comecei a fazer os meus rabiscos, tá? E por que eu comprei esse livro, gente? Porque eu tenho percebido, né, que as pessoas que vêm para o canal, né, têm se interessado muito pelos vídeos de inglês para entrevista de emprego. Então, como eu tenho percebido isso, eu falei, eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais nessa área, né, para fazer mais vídeos para vocês, né, que é um assunto que está interessando a vocês. Então, por isso que eu comprei esse livro, tá? Para ser um suporte para mim, para eu fazer mais vídeos para vocês, mais conteúdos legais, ok? E um outro livro muito interessante também que eu comprei foi esse daqui, tá? Eu comprei ele no site da Livraria Cultura. Ele se chama Fale Tudo em Inglês nos Negócios, um guia completo de comunicação para o mundo corporativo. Ele também é do José Roberto Igreja, tá? Que é o autor do livro Fale Inglês como o Americano, que eu já falei antes, tá? Ele também é da Dizal Editora. Ele tem, deixa eu ver aqui, 325 páginas, tá? É um livro bem extenso. E fala que ele inclui CD com 40 Business Dialogues, ó, o CD está aqui atrás, tá? E fala também que ele tem o seguinte, ó, vocabulário comercial ativo, expressões idiomáticas do mundo corporativo, siglas, símbolos e abreviações, citações famosas do mundo corporativo, glossário de negócios português-inglês e inglês-português. Então, eu achei o livro bem interessante também, ó, ele vem com figuras, tá? Achei ele bem interessante. Por que eu comprei esse livro, gente? Porque também eu tenho visto que vocês têm se interessado nessa parte de inglês pra negócios. Então, eu quis comprar pra ter como fonte de pesquisa pra, de repente, fazer vídeos pra vocês aqui no canal, tá? Então, achei bem interessante. E, de repente, pra eu dar aula, se eu precisar também, tá? Nunca é demais, né? Ter um livro desses na nossa estante. E um outro livro muito interessante ainda que eu comprei no site da Livraria Cultura foi esse daqui, A Vaga é Sua, do John Cader. Olha a fotinha dele aqui atrás, gente, ó. E ele é da editora Gutenberg. Eu não conheço esse editor, eu nunca ouvi falar, tá? Nunca comprei livro deles. E ele contém, esse livro, 223 páginas, tá? E deixa eu explicar pra vocês o seguinte, gente. Esse livro, na verdade, ele não é escrito em inglês, ele não tem vocabulário de inglês. Mas eu quis comprar ele porque, como eu falei anteriormente pra vocês, tem muita gente que vem aqui pro canal interessado nessa parte de inglês pra entrevista de emprego, que são alguns vídeos aqui do canal, tá? E eu queria, gente, não conhecer só a parte técnica do negócio, né? Ou seja, só o inglês. Eu queria me aprofundar um pouco mais nessa parte de entrevista de emprego pra passar vídeos de maneira bem mais completas pra vocês. Então, eu queria entender um pouquinho, né, dessa parte no geral, pra me aprofundar um pouquinho nisso, tá? Por isso que eu comprei esse livro, tá? E ele fala o seguinte, que ele tem 301 perguntas inteligentes para você fazer na sua próxima entrevista de emprego. E aqui atrás fala o seguinte, ó. A vaga é sua, tem sido o livro mais vendido para quem procura um emprego, pois fornece recentes e comprovadas ferramentas para quem quer brilhar na parte mais crítica do processo, a entrevista. A partir desta leitura, você terá na ponta da língua maneiras de demonstrar sua confiança e sua capacidade de enxergar a situação para reagir com rapidez. Escrito com a participação de centenas de recrutadores, coaches, gerentes de contratação, além de especialistas em RH de empresas que constam da lista da Fortune 500, este livro é a melhor fonte de perguntas que podem promovê-lo no processo de entrevistas e convencer os entrevistadores de que você é a pessoa certa para o cargo. A vaga é sua oferece ainda exemplos das perguntas mais eficazes e das que você jamais deve fazer. Sob a orientação de especialistas, este é o guia prático com técnicas e dicas para você se destacar e assumir o comando na sua próxima entrevista. E aqui, ó, fala o seguinte, O livro é ideal para candidatos e entrevistadores, gente. Então, não é só para as pessoas que vão fazer, né? Vão participar do processo de seleção. Para quem entrevista também, esse livro é legal. Então, gente, olha, eu acho que esse livro é interessante para qualquer área, tá? Para qualquer entrevista de emprego que você vai fazer, não só para inglês, tá? E nesse período de crise, né, gente, ter esse tipo de conhecimento conta muito, tá? Então, eu achei esse livro muito bacana mesmo, tá? E continuando ainda no clima das entrevistas de emprego, eu também comprei um livro muito interessante. Agora foi no site da Amazon, que foi esse daqui, ó, Técnicas de Entrevista, tá? Do Charles J. Stewart e William B. Cash Jr. Ele é da Bookman, editora, e aqui atrás fala, ó, que essa Bookman faz parte do grupo A Educação. Olha, que interessante, vem até com um marcadorzinho de página para você cortar, né, para utilizar no livro. E, gente, ele está na 14ª edição. Esse livro já foi muito impresso. Então, assim, parece ser muito bom mesmo, tá? E ele tem, gente, 410 páginas. É um livro, assim, bem extenso. Parece ser um livro bem completo também, tá? Parece ser muito interessante pelo que eu olhei. E aqui atrás dele fala o seguinte, ó, Técnicas de Entrevista é leitura essencial para quem precisa dominar o tema e estar preparado para perguntar ou responder com competência, independentemente de sua área de atuação. E os temas em destaque que tem neles é o seguinte, ó, Introdução à entrevista, o processo de comunicação interpessoal, tipos de perguntas e seus usos específicos, entrevistas de avaliação de desempenho, estrutura da entrevista, entrevista informativa, entrevista de pesquisa, entrevista de recrutamento, seleção, entrevista de emprego, entrevista persuasiva, entrevista de aconselhamento, entrevista na área de saúde, gente, tem muita coisa, tá? E aqui fala que ele é estruturação dinâmica para entrevistados e entrevistadores, tá? Então, ele é bem parecido com o anterior nesse sentido, ele serve tanto para quem vai participar do processo seletivo, quanto para quem vai entrevistar, tá? E ele parece ser muito completo mesmo. E eu achei legal também uma coisa que tem nele aqui atrás, ó, ele tem um conteúdo online, ó, fala que é o seguinte, ó, interessados em ter acesso a apresentações em PowerPoint e banco de testes em inglês, podem fazer o cadastro no site www.grupoa.com.br, buscar este livro e clicar no ícone conteúdo online. E tem também, gente, uma área do professor lá, tá? Professores podem ter acesso ao manual de soluções, com propostas de atividades e planos de aula em inglês, depois de fazer o cadastro no site www.grupoa.com.br. Eu achei isso o maior barato, tá, gente? Apesar do livro não ser, tá, escrito em inglês, eu achei muito legal ter essa opção de você entrar lá no site e poder se cadastrar e, né, baixar PowerPoint para você ver, ter acesso a materiais de professores. Então, assim, gente, eu achei, né, esse livro aqui parece ser muito bom, tá? Eu achei ele muito bom e eu comprei ele com o mesmo objetivo que eu falei do livro anterior, tá? Para ver essa parte de entrevista, para não conhecer só essa parte técnica, para entender um pouco mais como funciona a parte de entrevista de emprego em inglês, para dar dicas mais completas para vocês, tá bom? Esse foi o motivo de eu ter comprado esse livro. Continuando ainda no clima das entrevistas de emprego, eu comprei um outro livrinho desse assunto no site da Amazon, que foi esse livrinho aqui, ó, Técnicas para Entrevistas, da H. White, tá? Ele é da Cengage Learning. Eu acho, gente, aqui tem Cengage Learning e Senac. Eu acho que a versão dele, porque existe uma versão dele em inglês também, que se chama, deixa eu ver aqui, Interview, Styles and Strategies. Então, eu acho que esse em inglês é da Cengage Learning e foi traduzido pela editora Senac. Foi um negócio assim, tá? E eu achei bem interessante também. E aqui atrás fala, ah, ele tem, gente, 120 páginas, tá? É um livro bem curtinho, dá para ler bem rapidinho. E aqui fala o seguinte, ó, Este livro foca o componente mais importante no processo de busca pelo emprego, a entrevista. Apresentando dicas e conselhos práticos sobre métodos tradicionais e não tradicionais, esta obra oferece preparação para você enfrentar uma entrevista. Perguntas difíceis e como responder a elas. Estilo de entrevista, dicas sobre a escolha de roupa, o comportamento, a etiqueta e a arte de negociar para ganhar. Além de estratégias que o ajudarão a alcançar o que deseja. Este guia prático será fundamental para inseri-lo no caminho do sucesso profissional. Eu achei esse livro muito interessante, tá? E como eu disse antes, comprei com o mesmo objetivo dos dois anteriores que eu mostrei, tá? Para entender um pouco mais como funciona essa parte das entrevistas de emprego, tá? Como se comportar e tal, para dar dicas mais completas para vocês, ok? E um outro livro também que eu comprei no site da Amazon foi esse livro aqui, ó, em inglês para profissionais de turismo, do André Frachino e André Perusso, deve ser assim que falo o nome deles. E esse livro, gente, também é da Dizal Editora. Gente, a Dizal Editora tá dominando tudo aqui hoje, o que que é isso? Ó, se alguém da Dizal Editora estiver me assistindo, tá na hora de vocês entrarem em contato comigo pelo e-mail contato.arroba.mariliaabrito.com.br para a gente fazer uma parceria, alguma coisa. Quem sabe vocês me mandam alguns livrinhos para eu fazer uns sorteios aqui no canal. Ó, legal, né, gente? Boa ideia, não é? Então, assim, entra em contato comigo, olha só. E não só a Dizal Editora, tá? Se alguma editora quiser entrar em contato comigo, ó, a gente pode conversar. Tá aqui o e-mail. Bom, gente, brincadeiras à parte, né? Esse livro, ele tem, ó, 158 páginas, tá? Ele tem CD de áudio também, ó, o CD tá aqui no finalzinho. E fala aqui nele que ele é, ó, Inglês para profissionais de turismo é um método de ensino completo voltado para o mercado do turismo. Com ele você vai aprender a falar, ler e escrever em inglês. O método foi desenvolvido com ênfase na aplicabilidade imediata dos conhecimentos. O que você aprende nas lições poderá ser aplicado imediatamente no seu cotidiano de trabalho. Isso torna o aprendizado mais útil, motivante e fácil para você, tá? Gente, mas apesar desse livro falar que ele é específico para áreas de turismo, eu achei ele bem interessante, tá? Até mesmo para eu dar aulas em outras, né, áreas, eu achei bem interessante. Olha só o que tem nele, ó. Ó, aqui no sumário, ó. Então eu achei ele bem interessante, tá? E olha que legal, ó, vamos ver essa primeira unidade aqui, ó. Say hello. Ele tem vocabulary, tem speaking to the tourists, grammar, exercises, useful sentences, listening practice, vocabulary de novo, conversation skills e exercises. Então eu achei ele bem legal mesmo para dar a aula, achei bem interessante. Bom, mas para que, Marília, criatura divina, que você comprou um livro de turismo se você não trabalha nessa área? Gente, porque eu sou doida, sou louca, gosto de rasgar dinheiro. Não, gente, não é por isso não, tá? Eu comprei esse livro também com objetivo, tá? Algumas pessoas que procuram essa parte de inglês para entrevista de emprego focam nessa área de turismo, tá? Então eu achei interessante eu conhecer também um pouquinho dessa área, tá? Por isso que eu comprei este livro e, de repente, para fazer alguns vídeos para vocês aqui no canal também, tá? Então, por isso que eu comprei esse livro, tá? Um outro livro também que eu comprei no site da Amazon foi esse daqui, ó, Inglês para a Hotelaria, da Tânia D. Chiaro. Deve ser assim que fala o nome dela, tá? Tem uma foto dela aqui, gente, olha. Que legal. Então, esse livro também é da Dizal Editora. Dizal Editora, ó, entra em contato comigo, hein? Olha só, hein? E esse livro tem, gente, deixa eu ver... 229 páginas, tá? Ele também tem CD de áudio, olha aqui o CD de áudio dele, tá? Ele parece ser bem legal, olha só, que bacana. E ele é para profissionais das áreas de hospedagem de hotéis e pousadas. E aqui fala que esse livro oferece aos profissionais que atuam nas áreas de hospedagem em hotéis e pousadas a oportunidade de aprender a atender adequadamente hóspedes e estrangeiros em inglês, especialmente destinado aos capitães, porteiros, mensageiros, camareiras, atendentes da área de manutenção e seguranças. Inglês para a hotelaria traz várias coisas, né, que tá falando aqui, tá? E eu achei esse livro bem interessante também, tá? E, gente, esse livro, na verdade, eu comprei ele pensando em trabalhar ele em conjunto com o de turismo, porque geralmente quem procura a área de turismo, né, procura também essa área de hotelaria. Então, por isso que eu comprei esse livro, focando também, de repente, preparar algum conteúdo, né, de vídeo para vocês também, tá? Por isso que eu comprei esse livro, ok? Um outro livro também muito interessante que eu comprei no site da Amazon ainda foi esse daqui, ó, Inglês para Copa e Olimpíadas, Guia para Profissionais de Serviço, do Jorge Onodera e da editora Cengage Learning. Esse livro, gente, ele tem, deixa eu ver quantas páginas que ele tem, que eu não me lembro, 205 páginas, tá? Ele também vem com CD de áudio, ok? E eu comprei esse livro com o objetivo de quê? De fazer vídeos para vocês aqui no canal. A Copa, né, infelizmente já passou, né, e eu não conhecia esse livro, eu vi, eu achei ele por acaso, na verdade, tá? Eu estava olhando ali na internet, vendo os livros e eu achei ele, tá? E eu achei interessante, né? Eu acho que faltam uns dois meses para as Olimpíadas, então, de repente, ainda dá tempo de eu fazer alguns vídeos legais para vocês sobre esse assunto, ok? Então, vamos aguardar. Um outro livro também que eu comprei no site da Amazon foi esse daqui, ó, Inglês para o Enem, porque sim, gente, teremos vídeos de inglês para o Enem aqui no canal. E eu comprei esse livro como um suporte para mim mesmo, para eu ver, né, se tem alguma coisa legal para eu tirar, para mostrar para vocês nos vídeos, tá? E esse livro é do Amadeu Marques, e ele é, adivinha de quem? Da Dizal Editora, novamente, tá? E aqui fala, gente, e, ah, ele tem, ó, 103 páginas, tá? E fala que ele é um guia de estudo com respostas e comentários. E aqui atrás fala assim, ó, Inglês para o Enem não é uma simples compilação de provas ou simulados, e sim um roadmap, um guia de estudos que vai desenvolver sua competência leitora em língua inglesa, sua capacidade de compreender o que está lendo, e levar você a gabaritar essa prova. Então, eu achei esse livro bem legal, tá? Para eu tirar, fazer vídeos para vocês e dar aulas também, então, é bom eu ter, tá? Por isso que eu comprei. Continuando ainda com o site da Amazon, eu também comprei esse livro aqui, ó, Exercícios para Falar Melhor em Inglês, da Jane Godwin Corey. E adivinha de quem? Vocês não vão adivinhar de qual editora que é. Já sabe, né? Diz ao editora, gente, olha só, né? E esse livrinho, ele tem, deixa eu ver quantas páginas que ele tem, 198 páginas, tá? E aqui fala o seguinte, ó, Exercícios para Falar Melhor em Inglês, Speaking Activities, é um livro prático projetado para professores da língua inglesa que querem motivar seus alunos a conversar em inglês. As 32 atividades trazem oportunidades para a prática da língua inglesa, utilizando, usando, né, escrituras gramaticais e um vocabulário apropriado para os mais variados tópicos, tais como comida, música, compras e assuntos controversos. O livro é destinado a estudantes brasileiros, uma vez que algumas das atividades refletem os desafios que eles enfrentam, como, por exemplo, a pronúncia correta de alguns verbos regulares no tempo passado. O livro também inclui tópicos atrativos ao público brasileiro, como um conto sobre a cidade de São Paulo e uma atividade sobre novelas. As atividades podem ser fotocopiadas para utilização em sala de aula. Então, gente, eu comprei esse livro porque eu achei ele bem interessante, tá? De repente, para eu dar aula, de repente, tirar alguma ideia para fazer vídeos para vocês e, de repente, tem algum exercício legal que até eu posso aproveitar para melhorar o meu speaking também, tá? Então, por isso que eu comprei esse livro, ok? Continuando ainda com o site da Amazon, tá? A Amazon foi o site que eu comprei mais livros, tá? Nesses dois meses. E foi esse livrinho aqui, ó, em inglês, Guia de Conversação para Viagens. Na verdade, eu comprei esse livro, eu achei que ele era um pouquinho maior, tá? Mas, nem para viajar, eu acho que um livrinho de bolsa, assim, é bem ideal, na verdade, né? Ele é da Folha de São Paulo e ele é um manual prático para você se comunicar, tá? Ele tem, deixa eu ver quantas páginas, 144 páginas, olha, ele é bem pequenininho, tá? Para você carregar na viagem mesmo. E aqui fala que ele, as palavras e frases essenciais para todos os viajantes. Vocabulário organizado por assunto, frases do dia a dia, transporte, compras, hotéis, emergências, manual para entender menus, tradução de nomes de centenas de pratos e ingredientes, transcrição da pronúncia, um modo fácil de falar bem. Eu comprei esse livrinho, gente, também, para de repente ter alguma ideia de vídeos para vocês, tá? Por isso que eu comprei esse livrinho. Mas eu achei ele bem interessante, tá? Para você carregar numa viagem que, de repente, você vai querer fazer e ter como fonte de pesquisa, tá? Então, se você vai viajar, de repente, esse livro é o ideal para você. E para finalizar, o último livro que eu vou mostrar para vocês, que eu também comprei no site da Amazon, foi esse daqui, o Grande Gatsby, The Great Gatsby. Já tem até um filme baseado nesse livro, tá? Inclusive, a capa desse livro é do filme e tem o Leonardo DiCaprio aqui, porque ele é o ator principal. É ele que interpreta o Gatsby no filme, tá? E esse livro é do autor Scott Fitzgerald, é da editora Landmark. E é uma edição bilingue, tá? Português e inglês. E eu gosto muito dessa edição. Inclusive, eu tinha um livro desse aqui na minha estante já, tá? Eu tinha outro aqui, na verdade, né? E só que quando teve o Encontro de Youtubers aqui em Cachoeiro, na minha região, eu precisei levar uma lembrancinha para colocar no sorteio lá que teve. E eu acabei levando esse livro, porque era um livro que estava novinho na minha estante, né? Porque eu já tinha lido esse livro há muitos anos atrás na faculdade. Então, o que eu tinha na minha estante agora era o mais recente. Então, eu ainda não tinha lido essa versão mais recente, né? Que eu tinha, então, estava novinho. E como eu queria levar uma coisa que tinha a ver com o inglês, eu acabei levando esse livro, tá? Porque eu gosto muito dele também. Só que eu não queria ficar sem ele na minha estante. Então, eu acabei comprando outro, tá? Que é bem parecido, tá? É praticamente igual. O que eu notei de diferente desse para o que eu tinha antes é o seguinte. O outro, ele tinha uma divisão no meio. Metade dele era em português e metade dele era em inglês. Esse já é diferente. A divisão dele do inglês e português é assim, ó. Nas páginas do lado direito tem a versão em inglês. E nas páginas do lado esquerdo tem a versão em português. Então, eu acho bem mais simples para quando a pessoa tem dúvida, já olha do lado, né? Não precisa ficar procurando lá no final do livro. Então, eu achei essa versão aqui bem legal, tá bom? Então, para quem gosta de romance, é um livro super indicado, tá? Bom, gente, todos os livros que eu falei nesse vídeo, eu estou deixando aqui embaixo na descrição um link direcionando para o site onde eu comprei o livro, para você verificar o preço, olhar melhor a descrição do livro, olhar a opinião de quem já comprou, né? Dos clientes que já compraram, que eu acho isso muito legal, tá? Então, se você gostou, de repente, de algum livro desse, é só você ir lá no site e dar uma olhadinha melhor, tá bom? E outra coisa, conforme eu for lendo esses livros, estudando eles e ver, né, que de repente seria legal eu falar deles de maneira mais detalhada, eu vou fazendo resenhas para vocês, tá? Igual eu já fiz do livro Como Dizer e Escrever Tudo em Inglês e o Fale Inglês Como Um Americano. Então, eu vou fazendo essas resenhas para vocês, tá bom? E se você gostou desse estilo de vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo me falando, tá? Porque assim, quando eu comprar outros livros, eu posso fazer mais vídeos desse estilo para você, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E se você ainda não é inscrito no canal, você está esperando o quê? Se inscreve para você não perder mais nenhuma dica de inglês, tá bom? E antes de finalizar esse vídeo também, eu gostaria de mandar um abraço para o José Roberto Mota, aqui do Espírito Santo, do meu estado, tá? Ele está sempre acompanhando os vídeos aqui no YouTube e também a minha página no Face, então ele pediu para eu mandar um abraço para ele, então abraço José. E um beijo também para os meus alunos que vivem me pedindo, né, estão sempre me pedindo para eu mandar beijo para eles, então beijo gente, tá? Então pessoal, até o próximo vídeo. Bye!